Você Eu já não quero surpresas pra última hora, fale agora Cê desiste amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Cê desiste amor, pegue minha mão e me diz então que me quer Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz Só peço não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante, meu bem me perdoa, me perdoa Cê desiste amor, pegue minha mão e me diz então que me quer Cê desiste amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Cê desiste amor, pegue minha mão e me diz então que me quer Cê desiste amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Música